Boa tarde a todas e todos. Às 13h20 do dia 4º de junho de 2018, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da 4ª audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, conforme deliberação anterior e edital publicado em 30 de maio de 2018, para discutir sobre o projeto de lei 3296 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Zaqueu Teixeira, que institui a lei orgânica da Polícia Civil e da outras providências. Nesse sentido, eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que se fazem presentes nesta audiência, já registrando aqui a presença do doutor Marco Antônio Nogueira de Campos, presidente da APOL, do doutor André Luiz Pessoa, da APOL, diretor jurídico, da doutora Renata Mauro Pereira, do doutor Jefferson Soares de Souza, da doutora Luciana Maciel Braga, da doutora Rosane Porto Bandeira, do doutor Ulisses Afonso Pinto, do doutor Paulo César Gomes, do doutor Marcelo Marconi Esteves, do doutor Robson Silveira Alves, do doutor Saulo César Ferreira, do doutor Luiz Roberto Ribeiro e do doutor Wagner Franco de Sá. Como todos os senhores sabem, essa audiência pública foi estabelecida para poder ouvir não só as representações de classe, como também a instituição Polícia Civil a respeito do projeto de lei de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que institui a lei orgânica da Polícia Civil. Nesse sentido, essa audiência deverá terminar às 16 horas e nós vamos iniciar abrindo para uma fala do deputado Zaqueu Teixeira a respeito do seu projeto. E iremos começar ouvindo, dando 15 minutos a cada associação, ouvindo por ordem de chegada. Então, nesse sentido, com a palavra o deputado Zaqueu Teixeira. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar aqui o presidente da comissão, a deputada Marta Rocha. Cumprimentar todos os delegados, agentes, representantes das entidades. representar servidores ativos, inativos, aposentados, que aqui estão. E abrir esse processo de discussão da lei orgânica. Mas, antes disso, eu quero contextualizar o trabalho e o empenho incansável que tenho para que a Polícia Civil tenha uma lei orgânica e que essa lei orgânica possa trazer requisitos importantes para a atuação institucional, como a autonomia administrativa e financeira, como a possibilidade de eleição do chefe de polícia, como a possibilidade de reorganização da carreira. E foi nesse sentido que dei entrada nesse projeto de lei. A primeira vez que esta casa recebeu um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo foi em 2002, quando eu, então, fui o chefe da Polícia Civil e esta casa recebeu o primeiro projeto de lei orgânica para a nossa instituição. A partir daí, a governadora, à época era Benedita da Silva, não se elegeu. A governadora Rosinha Garotinho foi eleita e retirou a mensagem. E, de 2002 até hoje, nenhuma iniciativa foi feita para que fosse encaminhada a mensagem para esta casa de um projeto de lei orgânica. Então, quero deixar fazer aqui esse registro, porque isso é importante no contexto daquilo que nós estamos falando. Eu, quando estive na Secretaria Nacional de Segurança, no Ministério da Justiça, pautei a nível nacional para que as polícias civis pudessem ter a sua lei orgânica. Então, esse é um debate que vem o travando desde a época em que, junto com inúmeros colegas, nós fundamos um sindicato, o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil. E, a partir daí, esse foi um tema que sempre esteve na ordem do dia no nosso debate e naquilo que a gente precisava avançar. Em 2014, ao terminar o meu primeiro mandato, não havendo nenhuma iniciativa do Executivo para que nós pudéssemos ter aqui uma mensagem de lei orgânica, eu apresentei a lei orgânica que havíamos apresentado em 2002. Então, nós pegamos a lei orgânica de 2002, em cima dessa lei orgânica de 2002, fizemos uma atualização de como estava a administração da Polícia Civil, e, em cima disso, colocando esses conceitos fundamentais, nós colocamos no projeto de lei orgânica e, desde 2014, esse projeto está tramitando. O primeiro despacho que ele recebeu foi baixa inteligência, e esse aqui é um movimento procrastinatório que a gente sempre tem nesta casa. Ou seja, quando você não quer discutir um projeto, você baixa diligência para que as instituições possam falar sobre esse projeto. Pois bem, está em baixa diligência até hoje. A partir do momento que eu vi o interesse da chefia da Polícia Civil em fazer o encaminhamento da lei orgânica para esta casa, eu vi que era um momento oportuno para este Parlamento discutir esse tema, já que estava na ordem do dia da instituição. Foi quando fui ao presidente pedir a inclusão na ordem do dia, e, uma vez incluído na ordem do dia, todo mundo acorda que tem um projeto de lei tramitando e que esse projeto pode ser votado. E aí, eu não quero aqui entrar no debate se é constitucional ou não, porque quem tem que fazer juízo de constitucionalidade é o Poder Judiciário. Nós já tivemos aqui várias leis de iniciativa do Parlamento, como criação de cargo, por exemplo, do piloto policial. Todo mundo sabe que criação de cargo é iniciativa do Executivo. Esta lei foi de iniciativa do Legislativo, foi aprovada, sancionada pelo Governador, e não tem questionamento. Ora, uma vez que o Parlamento pode propor, o Executivo pode fazer a sanção do projeto. E, se ninguém questiona, esse projeto está em vigor na ordem jurídica. Então, baseado nesses princípios, é que nós estamos aqui hoje discutindo a lei orgânica. E fiz questão de fazer a retirada do projeto para que pudéssemos fazer a audiência pública. Justamente para que pudéssemos ouvir a todos. Porque a finalidade é aperfeiçoar o projeto. A finalidade é movimentar o Poder Executivo, já que o Poder Executivo, a chefia de polícia, quer a lei orgânica, que o Poder Executivo encaminhe a mensagem para esta casa para que a gente possa apreciar o projeto do governo. Então, o Parlamento tem a sua forma de agir e nós entendemos que esse é um momento propício para que possamos discutir, sim, um projeto de lei orgânica. Esse aqui pode ser o pior projeto do mundo, mas é o projeto que nós apresentamos, é o projeto que está em discussão, é um projeto que pode ser emendado do primeiro ao último artigo, é um projeto que pode ser feito no substitutivo, é um projeto que está aberto ao debate. Por isso, nesse Parlamento, nós temos a primeira discussão, a segunda discussão, eu não pedi ao presidente para colocar em regime de urgência, porque poderia fazer isso, de tanto tempo que ele está, desde 2014, tramitando, poderia pedir ao presidente para colocar em regime de urgência, aprovar na casa, para ele tramitar em uma única discussão. Mas não fiz isso, porque entendo que é salutar, debater, debater a polícia que nós queremos, qual é o aperfeiçoamento que queremos para a polícia civil, quais são os elementos legais que nós entendemos que sejam fundamentais para que essa instituição seja fortalecida, porque se nós estamos vendo hoje a segurança pública do jeito que está, é porque foi investido apenas na polícia ostensiva. Contratem mais homens, mais homens, mais homens, e a polícia judiciária, que é a polícia civil, definhando no que diz respeito ao seu efetivo, e sem condições de dar resposta à criminalidade violenta que cresce sem ter condições de ter uma polícia ostensiva que dê conta. Porque, a partir do momento que mingam os recursos da polícia ostensiva, se você não tem uma polícia investigativa estruturada, você não consegue dar sustentação a uma verdadeira política de segurança pública. Então, deputada Marta Rocha, feita essas considerações, eu quero aqui abrir o debate sobre a presença de vossa excelência, para que a gente consiga ter a maturidade dessa discussão, que é uma discussão que cada um tem a sua visão, cada um tem o seu olhar, cada segmento tem as suas defesas. E o que nós temos que construir aqui é o consenso. Qual é o consenso que nós queremos construir para ter uma polícia civil forte, para ter uma polícia civil estruturada, para ter uma polícia civil que não fique de pires na mão, sem ter os recursos necessários para executar orçamentariamente o seu dia a dia. Então, é isto que eu proponho aqui neste debate, para que a gente possa avançar naquilo que seja o interesse institucional e naquilo que vai atender, de fato, a população com a melhor prestação de serviço. Então, eu espero que a gente tenha aqui um debate maduro, aprofundado, colocando o pingo nos is, para que possamos ter efetivamente uma lei orgânica que possa atender a polícia civil. E dando aí oportunidade ao governo, de encaminhar a mensagem com a proposta que o governo entender o melhor para o governo. Essas são as considerações, doutora Marta, que eu quero fazer aqui para que possamos abrir o debate. Agradecendo, deputado Zaqueu Teixeira, eu quero registrar a presença do doutor Cristian Monteiro Alonso Duran, doutor Davi Henrique Sampaio, doutor Mário Filar do Bassal do Filho, doutor José Mendes e doutora Luciane de Faria Xavier. Eu gostaria apenas de fazer dois encaminhamentos, no sentido de que o objetivo desta audiência é efetivamente ouvir as ponderações e a contribuição individualizada de cada instituição, de cada associação de classe, e também ouvir todos aqueles que possam contribuir. E, nesse sentido, a gente vai depois disponibilizar um e-mail para que a gente vai manter tal qual uma consulta pública. A gente vai disponibilizar um e-mail para que toda a classe da polícia civil possa individualmente apresentar a sua sugestão. Eu vou ser extremamente rigorosa no tempo, vou pedir à minha assessoria que prepare um documento para a gente alertar quando estiver faltando cinco minutos, para que a gente possa ouvir as associações de classe, a representação da polícia civil e também da Secretaria de Segurança. Como eu tomei como base a associação, por ordem de chegada, nós vamos iniciar com o doutor Marco Antônio Nogueira, da Associação dos Papiloscopistas. Doutor Marco Antônio, 15 minutos. Obrigada. Obrigado, excelência. Obrigado. Vamos diretamente ao ponto. O que é pedir a assessoria para verificar o microfone do doutor Marco Antônio? Eu tenho que só aproximar, por favor. Aproxima, que eu não estou muito habituado a isso. Bom, indo diretamente ao assunto, a Associação dos Papiloscopistas, ela foi criada há 28 anos atrás. E o nosso objetivo vir aqui hoje, podemos dizer assim, perante ao Estado do Rio de Janeiro, representado pelos membros do Poder Legislativo e representante do Poder Executivo, para pleitear o reconhecimento dos trabalhos da classe como perícia papiloscopista. Nossos trabalhos, eles envolvem uma grande gama de assuntos, de serviços. No dia a dia, nós fazemos a certificação de identidade de todos aqueles que são presos no Estado. objetivando que ninguém seja preso com o nome errado, com o RG errado. Então, todos aqueles que são apresentados na delegacia são enviados suas impressões digitais ao Instituto Félix Pacheco, via eletrônica, e são feitas a certificação daquela identidade. Como nós sabemos, muitos criminosos, eles usam a identificação de outros para fugir da responsabilidade. Eu mesmo já identifiquei, já fiz a certificação de um preso, numa delegacia, que deu todas as informações onomásticas do irmão. Ele conhecia a filiação, conhecia tudo, mas era o irmão dele aqueles dados. Inclusive, ele deu o RG do irmão. Nós também praticamos, nós respondemos às informações solicitadas pelas autoridades policiais e judiciárias através de laudos e pareceres e também alimentamos o sistema que fornece as folhas de antecedentes criminais eletrônicas. Para a população em geral, nós fornecemos os atestados de bons antecedentes. Muitos deles, centenas mensalmente, são feitos de forma onomástica, a consulta onomástica e para que saia o documento que eles pediram. No IML, nós também temos papiloscopistas trabalhando lá, que eles identificam os corpos para que possam ser liberados corretamente. Eu nunca trabalhei nessa área, mas eu já vi, não a alegria, mas o alívio das pessoas chegarem no Instituto Carlos Pacheco e verem que vão poder enterrar um parente que está desaparecido há algum tempo. Na defesa da sociedade, uma das nossas últimas funções, nós já fazemos isso há alguns anos, são as perícias e papiloscópios em locais de crime. Nós temos equipes de perícia lotadas no Instituto Carlos Pacheco, na DH Capital, DH Baixada, DH Niterói São Gonçalo e também na DRFA. Nosso pessoal, quando chamado pela autoridade policial, eles vão ao local do crime e buscam fragmentos de impressão digital nesses locais. isso pode ser encontrado nos mais diferentes objetos e situações. Tem fragmentos encontrados em frutas, em armas, tudo isso é levado para o Instituto Carlos Pacheco, onde eles são digitalizados, esses fragmentos, são tratados no laboratório. E, havendo resultado positivo da pesquisa por sistema informatizado, é feito um laudo contendo todas as informações daquele indivíduo que era o dono daquela impressão digital. para isso, eu queria aproveitar um cabidezinho nessa situação e lembrar que nós precisamos de mão de obra para fazer esse trabalho. E nós tínhamos 96 formandos na academia de polícia prontos para atuar. agora eles já são 94. Alguns já, desculpe, em 92, quatro já saíram para outros concursos. E nós tínhamos também 220 excedentes para ingressar na Cadepol. Já não temos mais, são já 216. Acabei de ser informado que são apenas 216. A perícia criminal e a perícia médico-legista que estão sendo representadas hoje pelo doutor Edson, eles respondem duas importantes perguntas para a investigação. A primeira pergunta é o que? o que aconteceu? Qual foi o dano ocorrido ou no ser humano ou em objetos? E a segunda pergunta é como? Como aconteceu o dano? A mecânica do evento. são perguntas extremamente importantes para a investigação. São fundamentais. Mas existe uma terceira pergunta que é quem? Quem praticou o crime? e é esse o nosso trabalho. Buscar a autoria, colocar o criminoso no local do crime. Esse trabalho de buscar fragmentos que eu já tive o privilégio de realizar, para mim foi o melhor trabalho que eu já fiz na polícia, é também buscar agulha no palheiro. Mas a gente está buscando e está achando. Isso é um pequeno relato das nossas funções e é considerando tudo isso, um trabalho que não se pode falar em 15 minutos, é que a Associação dos Papiloscopistas Policiais do Estado do Rio de Janeiro vem aqui pleitear o reconhecimento da classe como perito papiloscopista e pedimos que isso se traduza em nomenclatura e escalonamento. Muito obrigado. Agradecendo o doutor Marcos Nogueira, eu quero dizer o seguinte, que eu gostaria de que ao final, não precisa ser necessariamente hoje, todas as aponderações apresentadas podem ser encaminhadas por escrito à Comissão de Segurança para que a gente possa ter uma visão mais ampla caso o tempo não possa permitir. Eu quero aqui agradecer o doutor Marcos Nogueira e quero registrar aqui a presença da doutora Marcele Domingues, perdão, doutor Marcelo Domingues, doutora Mariana Ferrão, doutora Renata do Amaral, doutor Flávio Brito, doutor Gilberto Estivanello, doutora Mônica Batista da Trindade, doutor Francine Vieira, doutor Daniel Pimenta e doutor Edson Fernandes. Então, com a palavra... Presidente, antes de passar a palavra, eu queria pedir à vossa excelência que, além dos representantes da instituição, pudéssemos também abrir para os policiais que já aqui estão. Por isso que a gente está estabelecendo o limite de tempo para que a gente também possa abrir individualmente. Obrigado. Com a palavra, então, doutor Fábio Neiga, da Coligação dos Policiais Civis. Boa tarde, deputada Mata Rocha. Na sua pessoa, eu cumprimento a todos os presentes. Eu quero... A minha fala é mais um registro, porque eu me identifico muito com a fala do Márcio, de estar trabalhando junto há muito tempo, então não dá para ser diferente da fala dele. Eu só quero mesmo, mais uma vez, agradecer à senhora e os componentes da comissão, por todos esses anos, praticamente dois, três anos que vocês têm nos acolhido aqui na escuta, com todo o movimento que nós passamos, como essa comissão tem nos dado um suporte para abrir diálogo, para abrir porta, para... Então, isso eu faço questão de... Diferentemente até de outros órgãos, aqui a gente se sente que nós temos uma representação, que nós sentimos que vocês nos reconhecem também como uma representação. isso num processo de discussão, isso é bem legal quando você é identificado nesse processo como um ator também, quando lhe dão voz, quando lhe fazem... Você se sente representado. E eu me sinto representante de uma classe, eu e os colegas que estão aqui nessa mesa aqui, e a gente faz por onde merecer. Então, nós somos dignos de ser ouvidos mesmo, tá? Nesse processo de escuta. A minha segunda fala, o deputado Zaqueu me furtou muitas palavras porque eu ia mais ou menos, porque eu participei de todo esse processo, não de 2002, nós não estávamos aqui, mas acompanhei lá fora quando houve a propositura da lei orgânica lá em 2002, e aí realmente ficou no esquecimento até hoje. Em 2014, eu creio que isso é uma das coisas que o deputado Zaqueu persegue, a questão do terceiro grau para os agentes, que foi sempre uma... era uma perseguição dele, e a própria lei orgânica. 2014 foi lançada a lei orgânica. Em 2015, nós conseguimos reunir, até no gabinete mesmo, vários representantes. Foi o que aconteceu, o que deu nesse projeto de lei que nós estamos apresentando hoje. Como o doutor Zaqueu falou, deputado Zaqueu, hoje a coisa avançou, nós estivemos em Brasília agora, eu e Márcio, num congresso da Cobra Paul, então eu acho que as coisas têm que acontecer, às vezes na hora que tem que acontecer mesmo, tem um pouco dessa mística que a gente tem que acreditar, e não foi melhor ocasião, não foi melhor ocasião para nós conversarmos sobre a lei orgânica, porque nós já temos até uma diretriz, uma coordenação vinda da Cobra Paul, então tudo que eu e Márcio estamos pensando em fazermos aqui, já está sendo tudo alinhado. E nós hoje estamos como, vamos dizer, o sexto Estado, já tem cinco, nós já poderíamos ser o primeiro, estamos em sexto colocado para implementação com base muito na lei orgânica nacional que já está sendo proposta. Dito isto, eu passo a palavra e só tenho agradecimento aos senhores, está bom? Agradecendo ao doutor Fábio Neira, com a palavra o doutor Márcio Garcia. Boa tarde a todos, boa tarde, deputada Marta Rocha, na sua pessoa, estendo aos demais presentes. Queria também, da mesma forma que o Neira, agradecer a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Casa, que tem nos aberto portas a todo momento e tudo que a gente tem avançado nessa Casa, por certo, tem passado pelo crivo aqui da comissão. Então, o deputado Zaqueu também foi um grande parceiro também na questão do nível superior dos investigadores. Foi uma luta muito grande, a doutora Marta também nos apoiou e a gente realmente conseguiu, através de uma luta árdua, conseguimos essa vitória. em relação a... e também em relação a essa transparência, porque quando a gente coloca em debate nessa Casa Legislativa, a gente tira essa discussão de lei orgânica dos bastidores. A gente coloca escancar essa discussão, para onde ela tem que ser feita, para a categoria, para a instituição, para o Parlamento, porque nenhuma lei ela vai deixar de ser aprovada se não passar por essa Casa. Então, não adianta a gente ficar discutindo lá se não tiver os parlamentares no seio dessa discussão. em relação ao cerne da questão da lei orgânica da Polícia Civil, o que a gente tem a dizer, eu, principalmente, eu, como presidente do Sindicato dos Policiais Civis, me sinto aqui representando toda a categoria em todos os seus cargos, eu reafirmo que é uma lei orgânica que ela tem que representar a todos. Não pode ser uma lei orgânica que seja boa só para a instituição. ela tem que ser boa para a instituição e para a categoria, porque a instituição é formada por homens e mulheres, por pessoas. Então, não existe um interesse institucional que não passe pelo interesse dos policiais civis. E, dentro desse contexto, nós não podemos esquecer que a Polícia Civil é formada por nove cargos. Então, não é o interesse de apenas um cargo, tem que ser o interesse de todos os cargos. O Marco Antônio falou aqui, eu também me sinto representante dos papeloscopistas, mas ele falou especificamente por eles, mas existem os peritos, os inspetores, os oficiais de cartório, os investigadores, os auxiliares e técnicos de necrops, os pilotos policiais e os delegados de polícia. Todos esses cargos, eles têm que ser abraçados por uma lei que atenda a todos. Dentro desse conceito, existem pressupostos que se falem e a instituição abraça como interesse institucional e a gente não vai se furtar a apoiar todos os pontos que vierem ao interesse da Polícia Civil. Um dos pontos que seria interessante a discussão é a questão da autonomia administrativa e financeira. Eu tenho a certeza que nenhuma das entidades presentes vai ser contra isso, porque isso é o espírito da lei orgânica. Todas as entidades aqui presentes, tenho certeza, o Barça vai falar, mas acredito que todos aqui concordam que a autonomia é boa para a Polícia Civil. Se a gente tivesse uma autonomia financeira já há algum tempo, nós não teríamos passado por tanto sufoco salarial em relação ao período em que a gente passou com o pacote de maldades. Mas quero ir além. Além da questão da autonomia que interessa diretamente à instituição, nós precisamos de uma reorganização na nossa carreira. e essa oportunidade que está sendo aberta, escancarada pela intervenção, o general Richard, ele se manifestou expressamente na posse do doutor Rivaldo, como chefe de polícia, que a intervenção vai abarcar essa lei orgânica. Então, é uma janela de oportunidade em que a gente precisa efetivamente reorganizar diversas situações da nossa Polícia Civil, uma das quais a reorganização das carreiras. Nesse sentido, o Neira já deu uma pincelada, nós temos um planejamento a nível nacional de discussão de uma unificação dos cargos. Então, existem cargos de base na Polícia Civil que, desde 1999, desde a implementação da Delegacia Legal, eles executam as mesmas funções. O inspetor de polícia, oficial de cartório policial e o investigador policial, na prática, eles fazem as mesmas coisas. Então, por que não reorganizar isso de forma a ratificar de forma legal o que já ocorre na prática? Então, você teria uma carreira mais moderna, mais célere, dentro de um cargo único que já está sendo discutido a nível nacional. Nós temos aí projeto de lei também em Brasília. Já temos um entendimento via Confederação Brasileira de Policiais Civis, que é a COBRAPOL, que representa os sindicatos dos 27 estados da federação e do Distrito Federal. E nós chegamos à conclusão, na representação das bases, que o melhor para as polícias civis seria, de forma mais direta, uma adoção de um cargo único. Isso pode ser perfeitamente adotado via lei orgânica estadual. Da mesma forma que já existe um projeto de lei nacional, que vai ser apresentado lá no Congresso Nacional, de lei orgânica nacional, também com a propositura de um cargo único, que seria o de policial civil. Além disso, queremos também discutir outras situações. Também vi a lei orgânica, aproveitando essa janela, que é um clamor muito grande da categoria, e eu vou citar dois pontos, o primeiro deles, as promoções, e eu queria mais uma vez agradecer a doutora Marta Rocha, porque se não fosse por ela, a gente estaria estagnado até hoje. Eu fui inspetor de quinta classe para passar de sexta para quinta, eu demorei quase dez anos. Quando a senhora era chefe de polícia, via administrativa, conseguiu aumento, através de encaminhamento a essa casa, de aumento de vagas para os cargos de inspetor de polícia. E isso desafogou. Eu creio que a senhora teve uma sensibilidade e que nós estamos passando agora também na negociação com a atual gestão da Polícia Civil para que se mudem alguns critérios de promoção, para que se tenha a mesma sensibilidade, porque o grande clamor da categoria hoje é a questão das promoções. Então, a gente tem isso emperrado, nós temos colegas que ficam muitos anos e a nossa propositura é que se criasse um mecanismo de promoção independente de vaga. Você teria essa promoção como é feito nas Forças Armadas, como é feito na PM, nos Bombeiros, na Polícia Federal, de forma que o policial que não tenha nenhum óbice na carreira, que não responda a nada, ele possa ser promovido automaticamente independente de vaga. Então, esse é um ponto que seria um grande avanço que a lei orgânica pudesse tratar das promoções. E a nossa outra grande clamor da categoria são as remoções, é o chamado bico geográfico. Isso é uma grande chaga na Polícia Civil. Infelizmente, isso ainda ocorre hoje, nós ainda temos transferências imotivadas em que se utiliza o mecanismo legal da remoção de forma inadequada. Eu acho que isso poderia ser previsto em linhas gerais, via lei orgânica, de forma que essas remoções pudessem ser motivadas. E, posteriormente, através de uma regulamentação, a gente pudesse estabelecer esses critérios. Então, em linhas gerais, doutora Marta, eu acho que a contribuição que essa Casa Lerge poderia fazer nesse debate seria trazer à baila esses pontos muito além da questão da autonomia administrativa financeira. Eu acho que são pontos que interessam de forma direta a categoria. Não adianta a instituição ficar feliz se a categoria que a serve não ficar feliz. E a gente precisa, efetivamente, de algumas condições que nos permitam continuar na carreira de forma que não haja tanta evasão nos nossos quadros. Essa questão de reorganização da carreira é muito claro. Eu sou professor há muitos anos da Cadepol. Eu vejo que os nossos quadros vão se evadindo por falta de perspectiva de carreira. E a gente, o Estado, o Poder Executivo, o Legislativo, nada tem feito para mudar essa realidade. Então, uma oportunidade é uma janela criada pela intervenção, mas que o Executivo e, principalmente, o Legislativo podem e devem abraçar. Agradeço mais uma vez. Obrigada, doutor Fábio Neiga. Com a palavra, perdão, doutor Márcio Garcia. Com a palavra, doutor Rafael Bárcia, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia. Muito boa tarde, deputada Marta Rocha, deputado Zaqueu. Gostaria de estender o cumprimento a todos os presentes aqui na audiência. Eu queria começar destacando uma fala dos meus colegas que me precederam e que é muitíssimo importante. Agradecer a essa comissão de Segurança Pública tudo o que tem feito pela Polícia Civil, pela Segurança Pública e pela sociedade. É uma comissão onde nós nos reconhecemos aqui pertencente. É uma comissão onde nós estamos à vontade para discutir as nossas questões porque sabemos que a intenção aqui é realmente construir uma Polícia Civil mais forte, com mais autonomia, contribuir para a Segurança Pública e tornar a sociedade mais segura. Então, em primeiro lugar, eu queria... São justas as palavras dos colegas e eu queria reforçá-las. Eu gostaria também de agradecer realmente a essa oportunidade. Eu sou um... Eu, o sindicato dos delegados de polícia, somos entusiastas dessa ideia da lei orgânica. Eu acredito que a lei orgânica tem a potencialidade de promover uma verdadeira revolução na Segurança Pública, de colocar a Polícia Civil em um outro patamar. E, nesse sentido, esse projeto de lei orgânica e essa audiência pública, ela é importantíssima porque ela já tem o condão de agitar essa bandeira, que é uma bandeira muito importante. Eu acho que deve ser a principal bandeira da Polícia Civil até encontrarmos essa oportunidade que parece que vem surgindo. Então, é uma felicidade estar aqui, estar aqui hoje na Comissão de Segurança Pública discutindo um projeto de lei orgânica. E, eu não vou mentir, a questão da constitucionalidade é uma questão que me preocupa bastante. Principalmente porque, por ser um projeto tão importante, eu acho que tem que ser um tiro certeiro, em que pese essa discussão, esse ambiente de debate ser importantíssimo, mas essa questão de constitucionalidade é uma questão que me preocupa. Até porque nós vivemos numa democracia tardia, onde as instituições estão se consolidando. E, nesse cenário, a gente presencia diariamente o que é a guerra autofágica entre instituições de segurança pública, que, muitas vezes, nos impedem de avançar. Certamente, a lei orgânica seria um grande avanço para a polícia civil, um grande avanço para a sociedade, mas eu não tenho dúvidas que vão se levantar vozes aqui, vão se levantar contra esse projeto de lei orgânica, simplesmente por não quererem ver a polícia civil fortalecida. eu acredito, pelas pessoas que eu conheço e que estão aqui presentes, que nós vamos conseguir construir um projeto que seja realmente bom para todo mundo. Eu me preocupo, quando a gente fala na lei orgânica nacional, porque há três anos e pouco eu estou à frente do sindicato, vou muito para Brasília, participo desses projetos nacionais e com muita tristeza eu posso testemunhar que as pautas nacionais de segurança pública não caminham em razão de brigas entre as categorias pertencentes à segurança pública. As pessoas não conseguem ter inteligência emocional de focar naquilo que é bom para todo mundo, realmente. E aí ficam... Eu acho que se tem uma matéria ou outra que é divergente, existe uma grande quantidade de assuntos que realmente interessam a todos. Foi falado aqui da autonomia financeira, autonomia administrativa, que, na minha opinião, é a alma dessa lei orgânica, é o grande conceito dessa lei orgânica. Para ser bem sincero, se só tivesse autonomia administrativa e financeira, para mim, o resto é acessório, é periférico. Isso realmente é o que tem o condão de transformar a nossa instituição e, quando uma instituição é fortalecida, automaticamente, todas as categorias pertencentes àquela instituição são fortalecidas. Nós vimos isso com outras instituições, até mesmo aqui no Estado. Quem é mais antigo no serviço público, eu entendi em 2003, viu a revolução que aconteceu com a Defensoria Pública, com a Procuradoria do Estado. Hoje, são instituições fortes, consolidadas, com carreiras fortes. a minha fala aqui é de esperança. Eu acho que é uma primeira reunião, mas eu tenho certeza que nós vivemos num Estado democrático e aqui somos pessoas que estamos lutando por um bem comum, que é o bem da Polícia Civil. Então, a minha fala aqui é de esperança para construir realmente um projeto que possa realmente nos colocar em um outro patamar, seja esse projeto ou um projeto que possa vir aí com essa janela da intervenção, mas a minha fala é realmente de esperança e de vontade de trabalhar para um projeto comum. Agradecendo, doutor Rafael Barça, nós vamos, então, ouvir agora a representação do Sindicato dos Espíritos, doutor Daniel Pimenta. o senhor tem 15 minutos. Eu estou falando porque o senhor chegou após o início. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu cumprimento o deputado Marta Rocha, o deputado Zaqueu, estendo as cumprimentações aos demais membros aqui dessa audiência pública. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria, assim, enormemente de poder passar em primeira mão para todos os presentes, que eu estou aqui como vice-presidente do Sindicato dos Espíritos, substituindo a doutora Denise Rivera. E o nosso sindicato que foi recém-criado, nós recentemente conseguimos o registro sindical junto ao Ministério do Trabalho. Então, está sendo nossa primeira participação. Eu estou aqui ao meu lado com o presidente da Associação dos Peritos, que é o doutor Edson. Está aqui para poder me ajudar, me auxiliar. Enfim, eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar os nobres colegas que trouxeram a gente aqui a essa ocasião, que escreveram nesse projeto da lei orgânica, que eu acho que, assim, é fundamental para toda a polícia. E, no meu entender, assim, a gente está sendo muito abraçado por essa comissão, a gente agradece imensamente isso. E, eu entendo, né, que essa evolução dentro da polícia civil, ela se faz necessária. uma vez que a gente acompanha a evolução de diversos setores da sociedade e a polícia, ela não pode ficar atrás. Bem, a gente fez algumas colocações aqui, alguns tópicos, mas todos receberam a lei orgânica. Então, assim, inicialmente, o Sindicato dos Peritos, representando a classe, entende que boa parte ali, significativa parte da lei orgânica apresentada, que ela contempla perfeitamente todas as classes, com alguns pequenos pontos que, assim, de repente, a gente colocaria de ajuste, mas a gente pretende encaminhar por ofício isso aí. Eu já, eu tive o prazer hoje de manhã ainda de conversar com o Neira mais cedo e a gente sabe que são coisas bobas os pequenos ajustes que tem a fazer e a única coisa, o único ponto que eu não posso deixar de destacar em nome da minha classe, em nome da minha categoria, é a questão do cargo dos peritos papiloscopistas que estão reivindicando essa mudança no nome do cargo. Enfim, eu acho que aqui não é o momento exatamente para a gente também ficar discutindo ideologias, eu acho que é o momento da gente se abraçar, eu acho que é o momento de a gente agregar aqui forças. Mas assim, eu até aproveito a oportunidade e vou acrescentar algumas coisinhas só na fala do doutor Marcos, da Paul, que ele estava falando sobre a importância do cargo do perito criminal e aí nesse ponto eu falo como perito criminal tanto de natureza dos peritos criminais mesmo em si como dos legistas. E além de tudo que já foi falado pelo doutor Marcos, a questão da importância da perícia, principalmente a questão no que transcorre, a gente sabe que a perícia ela continua além da fase do inquérito, porque a gente normalmente a gente ainda acaba sendo também muito requisitado pelo judiciário. mas é com relação a questão até tocando no ponto que o doutor Marcos falou, eu não tenho dúvida que o cargo de perito que o cargo de papiloscopista policial hoje que ele exerce uma função super nobre dentro dessa casa da polícia civil, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Mas, eu não posso deixar de ressaltar aqui uma coisa que ficou assim meio não sei, ao meu entendimento ficou faltando o acréscimo de algumas coisas como por exemplo o doutor Marcos tinha citado sobre a importância da identificação física por exemplo de um determinado autor numa cena de crime. Isso aí sem dúvida nenhuma a gente sabe quem acompanha eu já trabalhei na divisão de homicídios já rodei um pouquinho essa perícia apesar de só dos oito anos de casa mas eu gostaria de acrescentar que a função do perito criminal também ela também é de identificação de autoria nós não podemos esquecer por exemplo dos crimes virtuais que não deixam vestígios físicos então a gente tem a análise através das perícias na área de informática por exemplo agora até acrescentando um parêntese sobre a importância do perito também no local do crime a gente também pode destacar a identificação por exemplo através do DNA onde a gente tem também o nosso laboratório o IPPGF que eu acho que como os colegas aí já colocaram junto com toda a estrutura da polícia civil vem sofrendo também com a falta carência tanto de pessoal quanto de recursos então assim como eu falei eu acho que a gente está aqui para somar para agregar a gente tem até algumas questões com relação a alguns pontos que foram colocados na lei orgânica sobre valorização da carreira policial como um todo que eu acho super válido como por exemplo a gente criar alguns diferenciais podemos dizer assim para aquele policial e aí eu falo como policial como um todo não só dos peritos mas para aquele policial que se especializa aquele policial que dá continuidade a sua formação a questão do profissional fazer uma pós-graduação lá de censo ou de repente um mestrado um doutorado a gente sabe a importância de cada vez mais da gente conseguir melhorar o nosso trabalho através da qualificação do profissional eu acho que é isso que vem mudando eu acho que isso já vem se mostrando um anseio das outras categorias dentro da polícia civil não é à toa que nós tivemos mudanças relativamente recentes nos concursos tanto de oficial de cartório de inspetores de papiloscopistas com relação a a a a escolaridade para que se fizesse a prova de concurso e eu acho que isso só só vem a acrescentar a melhorar para a nossa instituição então assim realmente a gente está aqui gostaria de dizer que em nome de toda a perícia oficial do Rio de Janeiro para poder agregar entendeu e tudo que a gente puder fazer para somar esforços aí para que a gente consiga uma lei orgânica que atenda a todos a todas as classes a todas as categorias dentro da polícia civil a gente está junto tá ok muito obrigado a todos tá agradecendo o doutor Daniel eu quero registrar aqui a presença do doutor Tiago Gama do doutor Fabrício Parente da doutora Carolina Maués da doutora Janaína de Assis Matos do doutor Alex Pereira de Souza antes de passar para a polícia civil nós temos aqui o doutor Frank Bertolo Vieira nosso antigo e querido policial que é da união dos comissários de polícia do estado do Rio de Janeiro e pediu também para fazer as suas ponderações doutor Franklin bem senhora doutora Marta em nome da senhora eu cumprimento toda a mesa e dando também a todos presentes a nossa presença na primeira nas outras audiências não foi possível é para falar um pouquinho sobre a nossa classe que é uma classe que muitos não entendem que é uma classe especial por quê? porque é uma classe que tem atribuições específicas então o comissário de polícia que foi criado em 2004 se bom alguns anos aí ele foi criado como uma classe inicialmente seria um cargo mas houve um problema interno e político não se criou um cargo muito bem então ficamos uma classe com atribuições diferenciadas dos inspetores então somos uma classe especial então nossa presença aqui nesse momento em que está se discutindo a lei orgânica estadual e que para nós interessa no momento o estado porque nós estamos aqui no estado posteriormente a parte federal é uma coisa a parte nós viemos aqui dizer o seguinte nós estamos preocupados e claro que o doutor Zaqueu conhece o nosso problema de perto a senhora também conhece o nosso problema de perto por ser uma classe especial nós queremos ser colocado dentro desse estudo e vamos fazer um trabalho puro escrito para a comissão da melhor forma possível que nós possamos realmente ser o final da carreira que foi a única coisa que nós lutamos até hoje é esse reconhecimento até por parte das autoridades policiais que não sabem quem é o comissário por isso eles nos olham como se fosse ser extraterrestre quem são de onde vem e nós somos policiais como a senhora mesmo colocou e eu agradeço a sua referência que nunca foi ao contrário do senhor Zaqueu também são policiais que com mais de 30 anos de trabalho trabalhando atualmente muitos como eu nativa e que estão vindo na classe de comissário de polícia uma perspectiva não só de motivar os inspetores os investigadores e outras outras categorias como também um lenitivo para todos esses anos que nós temos de conhecimento que não às vezes não é bem aproveitado que é o conhecimento de pista de chão de luta de guerra então eu sou um tira que quem começa a me história sabe que eu não sou um tira de gabinete mas não estou desmerecendo quem são mas então nossa presença aqui hoje da nossa entidade que é registrada é de que nós estamos querendo marcar para os senhores que nós estamos aqui aguardando com expectativa vamos fazer o expediente a coligação tem nos dado alguns respaldos mas nós estamos aqui gente só para isso para dizer que nós temos uma atribuação e estamos trabalhando até hoje aí dando mais um pouco do que podemos dar obrigado a todos aí desculpa agradecendo ao doutor Franklin antes de encaminhar para ouvir a polícia civil e a secretaria eu queria fazer duas ponderações a primeira que nós aprendemos nessa casa que o que a gente não consegue consensuar a gente vai para o voto então aqui com o doutor Zaqueu e eu nós já consensuamos que nós vamos aguardar né nós vamos estar divulgando amanhã esse e-mail né para ouvir para que todo policial civil possa apresentar a sua sugestão botando lá um link para que o policial civil possa entrar na página da Alerj ler a lei e fazer a sua sugestão mas nós já consensuamos deputado Zaqueu Teixeira e eu que nós vamos receber por escrito todas as ponderações né de uma forma mais detalhada de cada organismo de cada entidade de classe também e o doutor Zaqueu então vai condensar essas informações e nós vamos fazer uma segunda audiência pública desta feita para discutir tudo aquilo que vai fazer parte das ponderações que serão apresentadas pelo deputado Zaqueu Teixeira a segunda questão que teve presente aí na fala do presidente do sindicato dos delegados de polícia a respeito da constitucionalidade e aí eu quero me solidarizar a fala aqui do deputado Zaqueu Teixeira eu consigo entender logicamente toda a preocupação e todo o cuidado que se vem por parte do sindicato mas acho que esse estudo pode ser feito de uma forma inversa se nós conseguirmos né ouvir de um modo maior o que deseja a classe policial não só individualmente pelos seus policiais mas através das suas representações que são sempre muito presentes e ativas em tese nós teremos né um produto que será a vontade da classe policial então acho que a gente poderá aproveitar né o o doutor Márcio Garcia falou sobre isso quando disse que na posse do delegado Rivaldo o secretário Richard falou sobre isso então a gente pode fazer em sentido inverso a gente trazer isso né fazer um acordo de procedimento de que esse seja o desejo do poder executivo consolidado aqui no trabalho realizado pelo legislativo acho que a constitucionalidade não deve ser o nosso impedimento doutor Zaqueu é um parlamentar de mais mandatos do que eu mas esses três anos quase quatro que estou nessa casa percebo que a constitucionalidade nem sempre é o algo mais importante quem tem que discutir isso quem tem que argumentar isso não somos nós né então mas acho que a gente pode sim de acordo com o que foi dito aqui ter essa preocupação que é legítima e é importante mas que a gente possa fazer em sentido contrário antes de passar a palavra ao doutor Flávio Brito que fala pela polícia civil eu queria pedir a ele que leve o nosso abraço ao delegado Rivaldo mas que também leve para ele a nossa informação que a comissão de segurança eu não falo apenas por por mim enquanto deputada mas falo pelo deputado Zaqueu Teixeira falo pelo deputado Paulo Ramos falo pelo deputado Flávio Bolsonaro o trabalho que nós temos realizado aqui na tentativa da nomeação imediata dos papiloscopistas e oficiais do cartório nós tivemos eu Marta estive pessoalmente numa agenda com o general Richard ele nos disse que essas nomeações aconteceriam em maio o deputado Zaqueu Teixeira numa outra audiência também teve essa informação então assim leve para o delegado Rivaldo e aí já me apresentando aqui ao doutor Marcelo que falar pela Secretaria de Segurança que tanto o secretário general Richard quanto o doutor Rivaldo e a comissão de segurança esteve também com o interventor doutor Braga Neto general Braga Neto e fez essa ponderação que essa comissão seja seja vista sempre como um aliado da instituição na nomeação desses servidores não é raro o nosso queridíssimo doutor Danton está fazendo aí um monitoramento dos processos né que hora está na casa civil hora está por quê porque exatamente a comissão de segurança pública tem esse compromisso e desde o primeiro momento de efetivar a conclusão desses concursos então com a palavra o doutor Flávio Brito falando pela polícia civil boa tarde deputada Marta Rocha presidente da comissão de segurança deputado Zaqueu Teixeira meus colegas policiais civis titulares de representações de classe doutor Bárcia da do Sinempol e todos os colegas aqui presentes e demais autoridades inicialmente eu gostaria de cumprimentar a iniciativa do doutor Zaqueu Teixeira e da doutora Marta Rocha em trazer esse tema à baila de fato tirar ele dos porões doutor Zaqueu e colocar ele finalmente numa discussão séria e ajustada e no nível que a gente está vendo aqui então eu só tenho que parabenizá-los eu sei da luta incessante dos dois tive a oportunidade de conviver diariamente com a doutora Marta durante três anos e a gente sabe das dificuldades que são para você tocar uma instituição com a polícia civil com todos os interesses envolvidos de classe e ter que compor esse interesse com o interesse maior que é o da instituição e o doutor Zaqueu a luta dele já vão para mais de dez anos mais de dez anos quase quinze anos nessa luta por uma lei orgânica para a polícia civil então eu só posso realmente cumprimentá-los num nível muito elevado segundo eu gostaria de justificar que a ausência do doutor Rivaldo ele gostaria de ter comparecido teve uma outra agenda junto ao gabinete de intervenção não pôde vir pediu para que eu viesse aqui nessa reunião e o pedido dele talvez não tenha sido à toa eu até de certa forma me surpreendi e depois eu entendi porque ele pediu para eu vir diante de uma instituição que tem uma subchefe administrativa e tem outros membros que estão melhores capacitados do que eu para falar desse tema mas a questão é que quando o doutor Rivaldo me chamou para participar da administração dele me perguntou se eu gostaria de ocupar algum cargo alguma delegacia eu disse que estava à disposição dele para o que ele quisesse mas eu só ia fazer um pedido para ele que ele tivesse a consciência que o período é curto a princípio é curto e que se ele pudesse dedicar todas as energias dele a uma coisa só eu apostaria na lei orgânica e acho que isso de alguma forma se curtiu um efeito nós hoje temos uma agenda que nós prestamos conta junto ao gabinete de intervenção e esse tema lei orgânica é um dos temas principais junto à agenda e nós temos já o compromisso tanto do general Richard quanto do general Braga Neto de encaminhar uma proposta que a polícia civil faça nesse sentido eles já ambos já se compromissaram nesse sentido com a polícia civil estou seguindo na minha fala eu queria fazer falar de três contextos primeiro a gente falar de um contexto salarial e talvez esse contexto salarial explique um pouco porque ao longo de algumas gestões da polícia civil esse tema não pôde ganhar talvez a relevância que ele merecesse a grande questão é que 2007 a 2014 praticamente foi um período que a única agenda que a gente teve junto ao governo até porque a situação chegou a um nível periclitante foi a agenda salarial então eu particularmente participei desses dois processos tanto em 2009 quanto depois em 2012 se não me engano e foi um processo muito penoso para nós em constituição junto ao governo do Estado para conseguir o nível salarial que nada mais é do que a representação digamos em dinheiro daquela importância que você tem para a sociedade e a briga foi grande alguns companheiros aqui estavam juntos nessa briga inúmeras reuniões no Palácio de Guanabara enfim não conseguimos todos que queríamos principalmente aí a classe dos policiais civis excluídas de delegados que o delegado já tinha conseguido um reconhecimento bastante relevante ali nos anos de 2010 e eles tinham determinados places que não foram aceitos não se conseguiu chegar no número na verdade não é que não fosse aceito o governo queria a questão era era caixa para atender aquele número mas assim a gente precisa ter a consciência também que de 2007 a 2017 a Polícia Civil sozinha elevou a despesa de pessoal dela de 593 milhões de reais ano para 1 bilhão 750 então foi mais do que triplicada a despesa de pessoal da Polícia Civil e obviamente se você triplica esse valor nesse período você está falando em aumentos reais acima da inflação desse período então esse esforço todo que foi feito pelas instituições de classe refletiu nesse aumento todo que houve e um aumento obviamente do protagonismo da Polícia Civil dentro do cenário é tudo que a gente quer claro que não todo mundo quer mais mas naquele momento a gente conseguiu e eu digo para vocês ainda bem que conseguimos porque se fosse hoje a possibilidade desse avanço seria nula ou inexistente diante do cenário que a gente todos conhecemos eu não preciso aqui entrar nessa miúde por que a Polícia Civil precisa de uma lei orgânica a questão toda que historicamente a Polícia Civil sempre foi dirigida sempre teve seus atos normativos por decretos e resoluções da Secretaria de Segurança isso dá um cenário de imprevisibilidade absoluto para nós a regra do jogo é muito cruel para a Polícia Civil por que? porque ela pode ser mudada a qualquer momento então nós dificilmente teremos um amadurecimento institucional conseguiríamos de fato ser uma instituição se a regra do jogo não estiver clara numa lei orgânica então mais uma vez cumprimento o doutor Zaqueu pela visão que ele teve nesse sentido e dizer que a Polícia Civil clama por uma lei orgânica isso é uma necessidade vital para nós enquanto instituição segundo eu queria falar um pouquinho sobre um fato aqui que foi muito debatido que foi a questão da autonomia financeira ainda que a Polícia Civil tivesse uma autonomia financeira que ela não tem isso não representaria para nós navegar em mar de tranquilidade durante essa crise por que? porque o que garantiu alguns órgãos navegar de uma forma melhor não foi a autonomia financeira foi o fato desses órgãos ter repasse de do décimo que é diferente de autonomia financeira repasse de do décimo é você ter tratamento de poder é o que acontece com o legislativo acontece com o judiciário e acontece com a Defensoria Pública não por causa da autonomia financeira mas porque a Defensoria Pública conseguiu se eu não me engano em 2016 ou 2017 alterar a lei orgânica do Estado a constituição do Estado garantindo para eles um repasse de do décimo mensal isso sim garante você ter uma completa autonomia financeira só para vocês terem ideia a Defensoria Pública conseguiu autonomia financeira aqui no Rio em 2006 se eu não me engano em 2006 e para ela conseguir realmente repasse do do décimo ela demorou mais de 11 anos aí sim a partir do momento que você tem repasse do do décimo você consegue uma liberdade grande autonomia financeira nada mais é do que você poder aplicar da forma que melhor lhe convier os recursos não te garante por exemplo você tem iniciativa de lei para propor um aumento isso continua sendo com o chefe do executivo isso não está dentro da autonomia administrativa isso não está na autonomia financeira então a gente também não pode se enganar com esse conceito de autonomia financeira cacifar tudo nele e achar que tudo para nós está resolvido porque não vai outra coisa que eu queria colocar e aí para justificar um pouco a posição que eu vou adiante colocar da polícia civil é um contexto temporal o que acontece várias leis orgânicas já foram planejadas no interior da polícia civil algumas chegaram a ser apresentadas a alguns parlamentares outras apresentadas diretamente ao chefe do executivo outras eu vi o chefe do executivo como foi o ex-governador Sérgio Cabral garantir que encaminhar e nunca encaminhou enfim nós tivemos vários e vários processos ao longo do tempo e a gente tem que ter consciência que cada lei orgânica representa uma realidade temporal daquele momento em que a lei orgânica é apresentada então me parece que quanto mais digamos assim quanto menos ousada for uma lei orgânica vai representar que aquele tempo que a gente está vivendo é um tempo em que a gente tem que cuidar de fazer o mínimo e talvez eu acho que o doutor Zaqueu por isso tenha imaginado uma lei orgânica muito mais estruturante do que conquistas de classe porque o doutor Zaqueu já sabia em 2014 que a situação econômica do Rio de Janeiro não permitiria nenhum tipo de aumento de vantagem de classe numa lei orgânica e isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente quando a gente for fazer um debate sobre uma lei orgânica porque não adianta você a gente prever aqui uma lei orgânica maravilhosa que vai ter um impacto financeiro bilionário no governo do estado que o governo do estado não vai apreciar absolutamente nada porque ele vai falar isso é inviável os próprios deputados sabem que ele tem uma responsabilidade fiscal para cumprir por mais que eles queiram fazer isso eles não vão conseguir votar uma lei orgânica que estoure o limite de gasto pessoal do estado então a gente tem que ter essa consciência que existe um teto existe um limite e esse teto é para todo mundo a gente tem que ter essa consciência então feito esse contexto que eu coloquei eu gostaria de colocar agora o contexto da intervenção as crises às vezes nos trazem grandes oportunidades nós imaginamos e esse é o pensamento que hoje predomina na polícia civil que a intervenção federal é é uma grande janela de oportunidades para a gente entendeu eu não tenho notícia mas acredito que até hoje o gabinete de intervenção não tenha apresentado nenhum projeto de lei junto aqui a LERJ ele tem poder para isso porque ele está o interventor ele está imbuído das prerrogativas de governador do estado e uma delas é apresentar justamente projetos de lei de iniciativa do governador do estado como é o caso de pessoal de controle administrativo do pessoal do estado então como eu disse para vocês no início a gente já conseguiu essa garantia junto ao ao interventor que ele encaminharia e o sentimento que há na polícia civil hoje é que um processo um projeto de lei encaminhado pelo interventor num contexto de intervenção teria um peso político a maior aqui dentro da casa legislativa então de maneira que 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 se aquilo é a visão federal no contexto de intervenção para o o poder que está hoje vigendo que é o poder de intervenção dificilmente haveria uma oposição muito forte muito ferrenha aqui dentro dessa casa é tudo uma teoria doutora Marta é uma teoria teoria que aliás eu construí e estou conseguindo convencer o pessoal mas enfim é essa questão a gente sabe que vai ter um peso diferenciado e minimamente a gente conseguiria levar isso para plenário aprovar a gente sabe que são outros 500 mas a gente sabe depende do trabalho de todos vocês do nosso enfim então a gente tem essa consciência de que haveria um peso haverá que isso vai ser encaminhado um peso grande aqui e por isso doutor Zaquil a opção que hoje da chefia de polícia civil seria aguardar o encaminhamento desse projeto a ser feito pelo gabinete de intervenção que não foi feito até hoje por uma questão nossa não é problema do gabinete de intervenção a questão é que a gente ainda não finalizou o que a gente entende como sendo o correto dentro da polícia civil até porque nós temos que ouvir os órgãos internos envolvidos e temos que ouvir as entidades de classe também então esse processo ainda não foi finalizado dentro da polícia civil mas ele está sendo acelerado está sendo acelerado e nós entendemos que isso vai ser finalizado em breve a outra questão os senhores me perguntarem mas o senhor acha que eu devo retirar de pauta de jeito nenhum de jeito nenhum continue com ele continue com ele porque evidentemente que nós acreditamos no peso político do doutor Zaqueu e da doutora Marta para que se nós não conseguimos finalizar esse projeto que aí sim não teria esse problema citado problema de inconstitucionalidade que na verdade a gente sabe que diversos e diversos problemas diversos e diversos projetos de lei já foram aprovados que continuam sendo lei vigentes e ninguém questionou eu apenas faria ressalva em que aí é uma questão histórica historicamente o MP sempre entra com a ação direta de constitucionalidade contra qualquer projeto de lei que tem alguma alguma garantia que trate de polícia é um projeto que eles veem com um olhar mais fino até pelo que o doutor Bárcia colocou existe um degladiar dos órgãos envolvidos na segurança pública e o MP acaba tendo uma parcela nisso então a gente não tem nenhuma dúvida que seja qual for até esse que o doutor Zaqueu encaminhou se for aprovado certamente vai sofrer uma uma ação direta de constitucionalidade aí uma representação de constitucionalidade melhor dizendo pelo Ministério Público então a gente entende que a visão hoje da Polícia Civil é essa que o ideal seria o ambiente ideal seria aguardar o encaminhamento desse projeto entendeu porque nós entendemos que esse projeto pode conter avanços maiores justamente pelo contexto da intervenção mas a visão é essa continuaremos com o projeto em pauta eu só queria colocar mais algumas considerações a primeira sobre a fala do doutor Márcio eu na época que a doutora Márcia era chefe de polícia até sob diretriz dela trabalhei diretamente junto com a doutora Márcia Pita na elaboração na modificação do decreto que até permitiu isso exatamente na verdade o que a gente fez ali foi muito simples existia uma relação de vagas entre as três primeiras classes de oficial de cartório que era negada nas três primeiras de espetor de polícia então o que a gente fez na verdade foi igualar e abriu uma série de vagas e que foi o que permitiu uma promoção mais rápida naquele período e naquele período também como a gente não estava enfrentando uma crise fiscal a gente tinha uma velocidade maior de fazer promoção coisa que a gente sabe que hoje não tem tem várias promoções aí que estão paradas aquilo que você colocou das promoções automáticas eu tenho só uma consideração a fazer isso acontece muito no exército e nas forças armadas em geral porque lá tem uma figura da reforma compulsória que não tem aqui ou seja se um oficial mais novo do que eu chega a um cargo de comando eu sou obrigado a me reformar isso não existe na polícia civil então por isso acaba que esse mecanismo é possível lá nas forças armadas por último doutora Marta eu acho que pegando aqui a fala do doutor Barça eu acho que as vozes em contrário elas tem que ser vencidas e nós estamos aqui para isso mesmo o que a gente tem que fazer é evidenciar que um projeto de lei orgânica é um ganho para a sociedade não é um ganho para a polícia não é um ganho de classe esse é que tem que ser o nosso papel mostrar que o que está sendo feito o que nós aqui todos pensamos em fazer e eu acho que é um pensamento comum de todos é que o projeto de lei orgânica é um ganho para a sociedade e por último eu gostaria de deixar só uma reflexão para todos aqui se vocês pegarem o caminho histórico de todas as instituições que são protagonistas hoje no Brasil podem citar qualquer uma delas eu não conheço nenhuma que primeiro seus membros foram protagonistas para depois a instituição ser o caminho foi sempre ao contrário as instituições ficaram fortes e depois os seus membros eu acho que esse tem que ser o nosso pensamento a gente tem que pensar uma polícia civil forte depois todos nós seremos fortes por natureza muito obrigado agradecendo ao doutor Flávio eu queria já dizer que o nosso e-mail dessa consulta com toda a classe será comissão de segurança pública arroba lerjo.rj.gov.br e será divulgado pelo deputado Zaqueu Teixeira e por mim dizer o doutor Flávio que a minha expressão eu acho que realmente a intervenção é uma janela de oportunidade mas essa casa ela tem uma autonomia dos 70 deputados então acho que é importante que nós consigamos individualizar a cada um dos 70 deputados a importância desse projeto e concordo plenamente quando o senhor diz que virão dificuldades de outras instituições não tenho dúvida disso mas eu acho que seria bom também que ao encaminhar esse projeto que a chefia ao encaminhar para o interventor esse projeto não que acolhe o projeto do deputado Zaqueu não é isso que eu estou dizendo o projeto nem é meu eu não sou nem signatária desse projeto adoraria ter sê-lo mas não sou então não estou dizendo para encaminhar o projeto do deputado Zaqueu mas que no momento da realização desse projeto a instituição abra para debate da mesma forma que eu acho que é essa que vai construir que vai tornar esse projeto perfeito eu vou passar aqui o deputado Zaqueu quer fazer uma consideração mas antes eu quero pedir nós vamos abrir para sete inscrições dos presentes então aqueles que desejarem fazer uma intervenção que será de cinco minutos eu peço que levante o braço para que a secretária da comissão faça a inscrição deputado Zaqueu em seguida a representação da SESEC só trazer aqui o exemplo que foi a construção do sistema estadual de cultura e aí a importância que teve o diálogo da secretária de cultura com a comissão de cultura que eu presidi que eu presido porque quando a polícia civil idealiza um projeto passa pela casa civil que vai lá e risca tudo eu passei por esse processo quando encaminhei a primeira lei orgânica para cá então levando aqui essa experiência que eu passei e a experiência que eu construí com a secretária de estado de cultura o mais objetivo o mais seco possível que for a lei orgânica que traga de forma estrutural aquilo que nós queremos da polícia civil importante é que isso seja encaminhado para cá porque aqui nós vamos ter oportunidade de aperfeiçoar esse instrumento vindo do executivo e é nesse aperfeiçoamento que nós temos condições de avançar muito mais do que o chefe de polícia conseguiria ao encaminhar a sua proposta porque no projeto da cultura foram mais de 170 emendas que os deputados apresentaram eu apresentei mais de 100 e aprovei quase todas por quê? porque tinha diálogo meu com a secretária de cultura que era o governo então saiu uma lei muito melhor do que a pretensão que o governo queria em fazer com que nós tivéssemos um sistema estadual de cultura rebaixado tímido sem avanço verdadeiro então eu quero trazer aqui para reflexão para que a polícia civil possa pensar nisso quanto menos arestas for construída aqui nós vamos aperfeiçoar nesse debate porque as emendas que nós apresentaremos aqui a esse projeto base que nós apresentamos essas emendas vão poder ser apresentadas no projeto que vier do executivo aquilo que o executivo encaminha não significa aquilo que ele vai tirar de volta quando o projeto passar pela tramitação e for votado aqui nesta casa é só para que a gente não perca esse radar porque senão a gente fica no preciosismo não eu quero a minha lei a minha lei que tem que avançar e a gente esquece que esse é um processo legislativo que vem para cá vai para as comissões vai para o debate vai para as emendas e no colégio de líderes a gente no diálogo a gente constrói muito muito mais do que aquilo que o governo e seus tecnocratas acham que tem que tratar as instituições o parlamento e as pessoas então só para deixar isso aqui para a vossa excelência que possa levar o chefe de polícia para compreender a oportunidade que nós temos porque já são 100 dias mais de 100 dias da intervenção se nós ficarmos esperando 110 120 130 150 a chefia acaba sendo engolida pelo dia a dia o projeto não chega aqui e a gente não consegue deixar um legado para a instituição então eu acho que essa oportunidade não pode ser perdida aproveitar enquanto está o momento a coisa está ali está pronto o interventor quer mandar se o interventor quer mandar acelera acelera porque isso vai fazer com que possamos aqui demorar 30 dias 40 se for o caso aperfeiçoando esse instrumento entendendo aquilo que é central e essencial para o poder executivo e para a polícia civil só isso aqui que eu queria trazer aqui para a vossa excelência e o que quer complementar a fala do deputado Ezaquiel e lembrar um momento deputado Ezaquiel lá dois anos atrás quando houve uma grande mobilização para tratar da questão salarial e a comissão de segurança pública realizou uma audiência pública que naquele momento não contou com a presença do então secretário de segurança doutor Roberto Sá e nem por isso a comissão de segurança pública deixou de receber com a maior tranquilidade todos os entregantes das associações e os policiais civis e na linha do que o deputado Ezaquiel está falando não há dúvida que qualquer que seja o projeto apresentado a comissão vai fazer aquilo que tem feito ao longo desses três anos desse mandato da comissão que é uma interlocução aberta e permanente com as entidades de classe com a polícia civil com a polícia militar com o corpo de bombeiros quando isso acontecer então é importante que a gente aperfeiçoe cada vez mais esse esse laço de claro pois não que a gente aperfeiçoe cada vez mais esse contato né deputado perdão olha quem sabe delegado Flávio a senhora faz isso muito melhor do que eu faria pode ter certeza doutor aqui ó a sua mensagem vai ser transmitida mas eu gostaria de esclarecer assim que o espírito da chefia é justamente esse mesmo não há pretensão lá dentro de estar sendo feito nada fantástico nada maravilhoso e que a gente saiba mais da polícia do que todos os atores envolvidos no processo muito pelo contrário eu costumo dizer o seguinte o Brasil é um país que se critica muitas vezes o político quando quer tomar decisão técnica e eu costumo dizer que o seguinte muito pior que isso é o técnico quando quer tomar decisão política a gente viu aí essa crise toda de combustível que a gente está enfrentando que nós enfrentamos e é fruto mais ou menos disso então assim nenhum de nós que somos técnicos lá que participamos desse projeto tem a pretensão de ter a visão política do que é necessário para que isso se torne efetivamente uma lei mais do que isso nós contamos com os senhores para que nos apoiem nessa questão que a gente consiga realizar esse trabalho obrigada agradecendo doutor Flávio eu passo só que eu falei a questão do do décimo a crise serviu para que a universidade conquistasse o do décimo e que a defensoria conquistasse o seu do décimo então eu vejo que essa oportunidade não pode ser perdida quando a polícia viu encaminhar a sua lei orgânica mesmo que depende é sob o ponto de vista do rigor técnico de emenda condicional que nós não podemos fazer mas é importante estar no instrumento normativo doutor Marcelo Cardoso Domingos representando a secretaria de segurança só um minutinho por favor eu queria pedir a assessoria o sol aqui por favor passa boa tarde a todos a secretaria está à disposição para colaborar com qualquer órgão entidade pessoa que necessitar de uma consulta um auxílio trocar ideias nosso gabinete lá está sempre aberto sempre à disposição do ponto de vista técnico o projeto está excepcional está conciso é preciso sucinto acho que o caminho é esse tem a previsão de racionalização administrativa quando prevê a contratação de servidores no artigo 25 para exercerem tarefas administrativas que não são próprias dos agentes policiais nem das autoridades tem uma parte de remuneração também bem adequada a realidade já o que existe e creio que já está bastante maduro para uma discussão parlamentar no mais colocamos à disposição na secretaria o que for necessário bom agradecendo ao doutor Marcelo antes de abrir aqui que tem três inscritos eu queria lembrar que nós vamos fazer uma consulta pública para que todos os policiais civis vão acessar um site e vão receber o projeto de lei e poderão apresentar as suas sugestões através do e-mail comissão de segurança pública arroba alerje .rj.gov.br eu queria só fazer um recapitular aqui aquilo que já foi dito na fala do doutor Marcos Antônio Nogueira pela associação dos papiloscopistas ele descreve todo o trabalho realizado pelos papiloscopistas e enxerga neste projeto de lei uma janela de oportunidade de reconhecer o cargo de perito papiloscopista pelo sindicato dos policiais civis e pela coligação dos policiais civis eles nos lembram que já há hoje em estudo uma lei orgânica nacional e também apresentam algumas questões relativas à autonomia administrativa e financeira a reorganificação reorganização das carreiras a unificação dos cargos a questão do critério das promoções a remoção e as transferências imotivadas e aí estabelecer pactuar minimamente alguns indicadores que depois seriam regulamentados por resolução para não permissão do bico geográfico como foi dito e a necessidade de uma reorganização da carreira pelo sindicato dos delegados de polícia foi mais uma vez contextualizado a importância da autonomia financeira administrativa e também a preocupação contra no que se refere à constitucionalidade do projeto uma vez que em tese seria de iniciativa do poder executivo pelo sindicato dos peritos ele apoia o projeto contempla a firma que contempla todas as classes mas na sua fala educada doutor Daniel o senhor colocou aqui o olhar dos peritos criminais e legistas no que se refere à questão da indicação da nova postura como perícia papiloscopista a união dos comissários nos lembra que os comissários de polícia são uma classe especial fizeram aí uma abordagem histórica e lembrando também que estão em final de carreira e que querem ser lembrados na elaboração do projeto de lei a sua condição da última classe da carreira pela polícia civil o doutor Flávio colocou aqui historicamente um contexto salarial mostrando aqui os avanços conquistados pela polícia civil no que se refere à questão salarial lembrando o quanto a polícia civil fica amarrada na medida em que todas as suas normativas são realizadas por decreto ou por resolução da secretaria de segurança portanto podemos ser surpreendidos com uma mudança de quem tem o poder do decreto ou uma mudança de quem tem o poder da resolução e uma mudança dos preceitos determinados na normativa anterior nos lembrando aqui que a autonomia financeira é totalmente diferente do repasse do do décimo e o repasse do do décimo identifica a instituição como poder isso foi uma conquista bem descrita aqui pelo deputado Zaqueu sobre o papel da defensoria pública a realidade temporal a oportunidade da intervenção e trazendo também a notícia que a polícia civil tem um grupo estudando e que em breve estará encaminhando o projeto de lei sobre a lei orgânica da polícia civil com o compromisso dito aqui pelo doutor Flávio de estar em conjunto com todas as entidades de classe para que esse projeto seja examinado também pelas entidades de classe e a secretaria de segurança se coloca à disposição e destaca aqui dois momentos do projeto de lei no que se refere à previsão de contratação e na questão da remuneração ainda que feitas essas considerações em caráter geral nós lembramos aqui que as entidades de classe apresentarão por escrito as suas as suas proposições e que a polícia civil será ouvida através dessa consulta pública realizada pelo e-mail então eu quero conceder a palavra para a doutora Luciane de Faria Xavier investigador policial para as suas considerações pedindo a assessoria que leve até ela o microfone uma boa tarde a todos da sala doutora Marta Rocha deputado Zaqueu estou aqui falando em nome dos investigadores de polícia é o seguinte nós entendemos que esse é o momento não só para ah sim primeiro gostaria de agradecer a oportunidade faço das palavras do Neira as minhas por essa abertura aqui e esse momento é importante para todas as classes como disse o nosso amigo ali comissário não Márcio não estou acostumada a falar em público mas vamos lá então é para ficar mais claro eu vou vir de 2000 para cá desde do advento da delegacia legal que neste momento da delegacia legal todos os cargos de investigador oficial inspetor passaram a fazer as mesmas atividades não é em 2000 eu já estudava comecei a estudar em 2005 um pouco antes do concurso que foi no final de 2005 nossa inscrição e já era dito que os cargos iam se unificar que todos seriam a mesma classe mas não foi o que eu vi até hoje apesar desde o meu primeiro dia na polícia eu sempre ter feito todas as atividades dos demais sempre fiz flagrante sempre fiz qualquer atividade oficial estou exemplificando com a minha vida mas estendendo a todos os demais então já e eu entrei quer dizer eu fiz o concurso em 2005 a minha turma entrou em 2009 quer dizer já tinham nove anos de delegacia legal e até então e até hoje estamos em 2018 nada mudou no ano que nós fizemos a prova em 2005 teve apenas prova de investigador não teve de inspetor de oficial de cartório senão nós teríamos nos inscrito em outro cargo mas não teve essa oportunidade por isso fizemos essa prova e uma foi uma prova tão difícil quanto qualquer outra e nós praticamos as mesmas atividades então fica a pergunta por que nós recebemos um salário menor uma raiz menor um olhar inferior como se a gente fosse inferior é sim um momento importante para a gente ganhar autonomia financeira sem dúvida mas é um momento mais importante ainda ou tão importante quanto para a gente discutir todas essas questões não é mesmo inclusive pelo que o nosso colega Franklin falou que os comissários teriam uma atividade diferenciada no entanto eu sempre dividi bancada com o comissário fazendo as mesmas coisas que os comissários olha só até que ponto chegamos em 2014 ocorreu o reescalonamento nesse momento os investigadores se sentiram mais uma vez prejudicados e agora a gente acredita que seja momento de a gente rever isso porque a gente está sempre sendo prejudicado em todas as discussões em todas as vezes que a gente acredita que a gente vai subir a gente desce mais ainda uma pergunta que eu vou deixar no ar é se realmente haveria necessidade de seis classes por essa minuta que eu recebi seria oficial de polícia e seriam seis classes e por essa minuta também os investigadores também só atingiriam até a quarta classe hoje nós também temos nós seríamos sexta quinta e quarta hoje nós somos terceira segunda e primeira então eu não vi diferença lendo não vi grande diferença não vamos receber nada nós eu por exemplo só consegui ser nomeada impostada toda a minha turma primeira turma em 2009 quase quatro anos depois e a gente fez o estágio probatório pouco depois já subimos a segunda classe pela promoção por antiguidade no entanto é é assim que fica o investigador praticamente a sua vida inteira profissional na segunda classe muitos se aposentam nela então não há um estímulo ficam todos desestimulados todos abaixo de um inspetor abaixo do oficial de justiça do oficial de cartório desculpa é na teoria né porque na prática a gente faz tudo igual e isso incomoda se é um cargo em extinção se é um momento de discussão porque que não acaba com tudo e faz um único cargo mesmo né e não fica o investigador sendo sempre então ok vamos dizer que em 2019 você já fez um novo concurso daí há poucos anos essa pessoa que entrou vai estar de certa forma mandando né no investigador de 25 anos de carreira por esse escalonamento que está sendo apresentado foi o que é o que está dando para entender porque na eminuta aparece que o investigador vai executar trabalho de escrituração vai exercer atividade de custódia temporária vai escoltar condição de pessoas presas nas carceragens quer dizer a mesma coisa a mesma coisa que já estava na teoria antes e o inspetor ele vai fiscalizar o nosso trabalho um inspetor que tiver 5 anos vai fiscalizar o trabalho de investigador de 30 anos de carreira então todas essas questões nós queremos levantar porque aqui está dessa forma que o inspetor vai orientar revisar fiscalizar chefiar eu queria pedir para falar no microfone ele quer dizer que o investigador de primeira jamais chegará a ser inspetor sequer então é basicamente isso de certa forma a gente vê até os próprios colegas alguns não todos claro mas assim dizendo insatisfeitos com a nossa luta não entendo porque eles não perderiam nada só nos igualaria nós nos igualaríamos a eles que eu acho que é bastante justo diante dos fatos muito obrigada bom agradecendo a sua ponderação com certeza o deputado Zaqueu Teixeira vai fazer as observações quer fazer um comentário não quero eu acho que os investigadores tem que compreender que os avanços você vai por processos eu acho que o primeiro avanço para o investigador foi você passar a exigir o nível superior da mesma forma que as demais classes tem o nível superior a partir do primeiro concurso você já cria condições de buscar a igualdade agora antes de abrir o primeiro concurso nós temos essa oportunidade agora de na lei orgânica que está buscando reestruturar as carreiras buscar esse reconhecimento já a partir deste momento sem ter que aguardar os processos subsequentes e eu digo isso da questão do concurso porque eu quando fui chefe de polícia aprovei o terceiro grau para escrivão inspetor veio o governo Rosinha revogou a lei aí depois veio outro governo e novamente na disputa nós conseguimos aprovar o nível superior e a partir do primeiro concurso realizado está consolidado só para que a gente consiga compreender como é que a gente constrói os avanços eu acho que é muito justo aquilo que que você traz aqui para a discussão para que a gente possa com esse olhar já buscar esse avanço na lei orgânica eu vou abrir para o doutor Márcio Garcia que também quer fazer uma ponderação só para esclarecer em relação a fala da Luciane o que o sindicato está propondo em relação ao cargo único ampara o cargo policial de nível superior para atividade fim e um cargo administrativo não policial de nível médio então abarcaria todas aquelas funções de nível médio que não são atribuições do cargo fim então só para deixar a Luciane esclarecer bem e nesse cargo único a gente dividiria em classes obviamente que as funções que hoje seriam dos investigadores seriam abarcadas pela classe mais moderna de forma que o hoje comissário seria a classe mais antiga de um cargo unificado com as atribuições de maior responsabilidade obrigada doutora Janaína Matos perito criminal quer passar por favor o microfone para ela doutora Janaína aqui doutor Márcio passa lá por favor aqui está aqui ah não vai pegar o mais próximo boa tarde a todos boa tarde mesa entidades aqui representadas meu nome é Janaína Matos eu sou perita criminal de local de homicídio sou lotada na divisão de homicídio da Baixada Fluminense né e eu pedi para fazer essa fala porque eu entendi que hoje não seria o espaço para estar discutindo ponto a ponto mas discutir hoje de um modo geral é uma concepção né do que seria esse projeto que deveria ser importante nesse projeto então diante disso eu quero refletir com vocês a situação em que se encontra a polícia civil de um modo geral né hoje a gente tem uma função cartorária e muitas vezes mais ostensiva do que investigativa e de inteligência né a prova disso são os orçamentos reservados para a inteligência nos últimos anos que não chegam sequer a 1% né e é importante né colocar aqui que pelo menos na minha avaliação isso é uma política de governo não desse não da anterior mas de suscetivos governos e que esse seria o grande responsável pelo sucateamento da polícia civil um esvaziamento da lógica investigativa e de inteligência da polícia civil né e dentro desse contexto a perícia criminal que é focada quase que exclusivamente na inteligência não é dessa crise não é desse ano não é do ano passado não é de hoje né tem sido dos setores dentro da polícia civil o mais atingido por essa política porque assim na perícia a gente segue o chamado epitâmetro de quintiliano que a gente tem que responder sete perguntas quando a gente faz uma perícia o que aconteceu quem foi quando por que como aonde e que meios ele utilizou né infelizmente a gente não tem como fazer isso sem algumas estruturas básicas que infelizmente não são baratas eu não tenho como fazer perícia de droga sintética sem espectômetro de massa que não é uma coisa assim que custa mil reais estou falando de uma coisa que custa vinte mil vinte e cinco mil reais mas é extremamente necessária e não é por questão da crise mas dentro de um orçamento um pouco mais apertado não tinha como ser definido como prioridade dentro da polícia civil o DNA e aí as notícias estão aí tanto DNA quanto IML geladeiras quebradas isso não é de hoje isso não é da crise nós temos uma situação em que a perícia infelizmente como a ciência e inteligência é uma coisa cara que demanda de um orçamento fixo mesmo que a gente tenha autonomia econômica se a gente não pensar numa concepção em que a perícia precisa de um orçamento de manutenção fixo e uma prioridade em alguns momentos de investimento não vai adiantar nada a gente ter autonomia a gente não vai avançar na inteligência eu faço parte do rastramento de munição da divisão de homicídios da Baixada Fluminense nós temos dentro da perícia nacional e internacional nós temos a discussão da inteligência pericial em que a perícia ela passa da questão de responder quesitos do delegado e ela avança em apresentar dados né ela avança em ser proativa na informação e no fornecimento de dados à investigação e é isso que o rastramento de munição faz a gente forma lote a gente correlaciona lote de uma ocorrência com outra ocorrência a gente faz mancha criminal no caso Marielle nós levantamos os lotes da Polícia Federal e levantamos todos os lugares onde esses lotes foram encontrados só que isso é uma iniciativa infelizmente em que a gente conta com um computador que todo mundo usa e uma planilha do Excel isso é um absurdo uma polícia que se diz querer ser inteligente né que se diz de investigativa de inteligência ela não pode depender de um computador que toda hora você tem que sair porque o colega tem que fazer um APF e uma planilha Excel mas essa é a situação que a gente tem e infelizmente vou falar novamente não tem relação com a crise tem relação com uma política de governo de segurança pública né outra questão o laboratório de DNA o laboratório de etimologia forense que estuda entre outras coisas o tempo de morte através do estudo dos insetos são iniciativas particulares de certo modo de alguns peritos com investimentos de fundos de ciência e isso é uma vantagem para nós nós como peritos temos mestrado doutorado nós podemos capitalizar fundos de pesquisa FAPERJ CNPQ só que hoje a gente tem uma burocracia tão grande porque a gente não é considerado um instituto de pesquisa então tem que pedir autorização para o delegado da delegacia para depois pedir para o chefe do DGPTC para depois pedir para o chefe de polícia para depois mandar e aí né então assim até quando a gente tem iniciativa de pesquisa e inovação dentro da polícia civil hoje por questões burocráticas nós temos dificuldade e aí muitos desistem nesse sentido de investir em inovação e pesquisa dentro da polícia hoje em dia se você quer fazer inovação e pesquisa na área forense é melhor você arrumar um convênio com uma faculdade ou você virar professor de universidade fazer sua pesquisa por lá porque a gente não consegue fazer isso dentro da polícia civil e uma polícia que se diz inteligência se diz investigação não em algum momento que aliás para mim é para ontem mas não em algum momento priorizar isso pesquisa inovação pericial é um absurdo então assim em resumo eu acho importante a gente discutir para essa lei orgânica a constituição oficialmente de um instituto de pesquisa que a gente pudesse vincular para fazer projeto para fazer CNPq né na perícia e nessa previsão desse orçamento autônomo uma previsão de fonte específica para manutenção da perícia obrigada obrigada doutora doutor doutora janaína doutora janaína janaína de assis mate eu quero agradecer aqui a contribuição trazida e e dar um depoimento aqui eu sou da comissão de orçamento estou aqui indo para o oitavo ano as iniciativas que fiz para a polícia civil foram iniciativas porque eu entendi que a polícia civil precisava por exemplo iniciativa que fiz para reforçar o orçamento para a policlínica da polícia civil então a cada ano eu coloquei uma rubrica e fui trabalhando para que pudéssemos ter isso no orçamento e aí a administração da polícia civil precisa na discussão do orçamento entender o seguinte uma coisa é aquilo aquele orçamento que que a polícia civil consegue aprovar junto à secretaria de segurança e junto ao poder executivo que manda para cá a mensagem mas quando o orçamento começa a ser votado aqui precisa de forma institucional fazer lobby sim tem que vir aqui para as comissões tem que pedir aos deputados emenda tem que apontar as rubricas que precisam do reforço orçamentário porque isso faz com que a gente consiga trabalhar para que o orçamento possa ser reforçado para que a gente consiga remanejar o orçamento de um lado para o outro para as áreas que são essenciais então e quando você está preso lá na administração da polícia você não consegue perceber isso eu consigo perceber porque já estou aqui no oitavo ano e a gente vê ministério público vem para cá poder judiciário vem para cá defensoria vem para cá traz as suas emendas às vezes você fica pensando mas eles vêm para cá porque tem lá a sua autonomia administrativa financeira mas outros órgãos também vêm a universidade também bate a porta aqui o hospital universitário Pedro Ernesto eu fui um dos que mais consegui recuperar o orçamento para um hospital fundamental para o estado através do diálogo com a direção do hospital que veio nos procurou nós começamos fizemos uma comissão de representação e começamos a trabalhar para que o hospital não fechasse porque teve prestes a fechar portas e nós teríamos perderíamos um hospital de referência então esse trabalho independente de ter autonomia administrativa financeira precisa ser feito aqui nesta casa porque aqui é que volta o orçamento eu já vi muito orçamento aqui melhorar e muito para as áreas consideradas essenciais no diálogo nas comissões no debate isso acontece não é não é sonho isso acontece de fato nesta casa eu quero aproveitar a fala do deputado Zaqueu ia fazer a consideração no final mas vou fazer agora que no momento do orçamento é o deputado e eu acho que acontece com deputados Zaqueu acontece comigo a gente faz uma trajetória solitária a gente indica naquilo que a gente julga ser importante para a instituição eu também até porque passei mais de 30 anos na polícia civil também faço as minhas emendas voltadas para a polícia civil ao contrário faço emendas polícia civil e mulheres esse é o meu foco e tenho sempre o cuidado doutora de encaminhar para a instituição qual foi a origem da minha rubrica da minha designação da minha emenda e nunca recebi uma resposta em sentido contrário ninguém aqui quer aplausos ou agradecimentos não é isso eu por exemplo tenho um projeto de lei que fala sobre o rastreamento balístico numa das emendas que fiz ano passado fiz exatamente para aquisição de equipamentos para fazer exatamente esse estudo que a sogra está fazendo então o que que a gente no limite da nossa solidão o que que nós fazemos nós apontamos aquilo que julgamos ser melhor podemos estar errados e ao término eu noticio a polícia civil e ao conselho da mulher aquilo que foi objeto da minha emenda e nunca tive nenhuma notícia se isso é bom se isso é ruim ou para pelo menos a minha quando eu noticio quero apenas uma coisa olha tem lá uma emenda reservada porque a gente também sabe que nem tudo aquilo que é previsto é executado a gente sabe disso e a sogra tem toda a razão porque a importância da atividade está na medida exata na relação exata da sua rubrica orçamentária está corretíssima a sua análise talvez a gente tivesse que construir aqui uma rua de mão dupla que as instituições se aproximassem mais que não fosse algo burocrático de encaminhar um papel e que a gente pudesse estar mais próximo no momento dessa realização quem sabe com certeza deputados aqui eu e eu a partir da sua fala vamos tentar estreitar tentar ser ouvidos no sentido assim olha é o momento da rubrica por favor nos diga o que fazer então agradecendo aqui a doutora Janaína eu quero passar então ao doutor David Henrique Sampaio papiloscopista Boa tarde a todos meu nome é David Sampaio como já foi anunciado é um prazer estar aqui tendo essa oportunidade o básico que eu ia falar eu já fui contemplado por várias falas então basicamente eu vou só fazer um adendo ao que o Marco Antônio Nogueira o companheiro Marco Antônio Nogueira papiloscopista salientou com relação com relação a queria complementar com relação a nomenclatura mudança para perito papiloscopista porque na verdade nós somos peritos e só complementar que em algumas unidades da federação não é Marco cadê o Marco Antônio em algumas unidades da federação já existe esse cargo de perito papiloscopista tá bom e falando eu vou falar em orçamento né aproximar mesmo a polícia civil aqui do legislativo como foi muito feliz a doutora Marta diminuir a distância não é isso? diminuir a distância entre as classes representativas né e os senhores e as senhoras deputadas né nós participamos mais porque às vezes a gente tem como ser mais rápido com menos burocracia conseguir um objetivo e é informar que os postos eu trabalhei muito muito tempo em ML né eu trabalhei 20 anos no IFP e 31 e 6 anos e 6 anos e alguma coisa no IML eu me aposentei 27 de janeiro de 2017 e a gente vê que os são 20 postos é a capital embaixada região né metropolitana interior então ao todo são 20 postos de polícia técnica né e esses postos estão totalmente desestruturados lá quando tinha que fazer um local de crime em Cabo Frio que foi a minha penúltima lotação o policial tinha que vir da delegacia me pegar lá no centro de Cabo Frio vim de Búzios vim de Arraial e me pegar e ir com a viatura lá porque não tem viatura e eu ir ao local depois ele me devolver para para a minha sede então está totalmente eu vou falar quase que totalmente abandonado tá e quando a gente só a gente lembra muito do papiloscopista quando há tragédia não é tragédia eu eu coordenei Angra Morro do Bumba e a pior lá em região serrana quando chegamos na região serrana só de helicóptero é quando eu entrei num ginásio tinha mais de 200 corpos e aí eu e Gouveia e a maioria não sabia nem o que estava fazendo ali muita autoridade mas gente numa tragédia numa tragédia os principais atores não é porque eu sou papiloscopista é o que vai pegar o corpo lá no local que se ele não trouxer o corpo não tem como nós identificarmos e o segundo ator é o papiloscopista porque é ele que vai dar ou não nome aquele cadáver o cadáver está às vezes totalmente a cabeça separada o braço separado do corpo então eu evitei eu me orgulho disso eu evitei que muitos cadáveres ali fossem sepultados por outras pessoas teve um senhor então que me marcou ele reconheceu três vezes a filha dele e não tinha comunicação telefônica eu gastei mais de 200 reais no meu celular eu ligava pro IFP polegar direito é verticilo não seu fulano seu Valdir não é sua filha mas tem uma cicatriz aqui seu Valdir não é sua filha e a legista já estava com a declaração de óbito na mão eu para 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 então vai tomara que nunca mais haja uma tragédia mas se houver as autoridades elas tem que ter muito firme que não se libera corpo sem o confronto digital não se libera e isso aconteceu infelizmente aconteceu lá na região serrana mas deve ter acontecido muito pouco porque só eu colhi impressão digital de 232 corpos né mas é isso a gente tem que cada classe aqui tem que relatar né as suas atribuições e pedirmos né como a a Janaína né a companheira Janaína ela é de luta que isso tem que ser uma política de Estado né tem que ser uma política de Estado tá bom gente eu acho que eu me estendi demais obrigado aí gente obrigada doutor Davi doutor Cícego Ricardo Fenelon auxiliar de polícia de necropsia pedir o som ali por favor boa tarde a todos eu sou auxiliar policial de necrópsia desempenho de atividades no PRPTC Duque de Caxias e queria primeiramente parabenizar a iniciativa do deputado Zaqueu que já conheço desde 2014 estive no gabinete dele por pelo menos três vezes tratando desse assunto não sei se ele se recorda junto com o comissário Neira e tivemos também por orientação do próprio deputado junto com o técnico legislativo chamado Zaidan para fazer também uma adequação à lei orgânica à época e queria aqui falar especificamente e abrir algumas discussões em relação ao nosso cargo de técnico e auxiliar eu digo o nosso apesar de serem dois cargos porque fazendo um paralelo aqui que o Márcio Garcia o nosso presidente eu sou sindicalizado e na verdade ele abraça a nossa causa também e fazendo um paralelo com o que ele fez em relação aos investigadores que passariam junto com os oficiais de cartório e inspetores a ter um único cargo de certa forma falando em xugar cargos os técnicos e auxiliares também entrariam nessa mesma ideia de ter um único cargo uma vez que até o curso de formação é único nós fizemos eu fiz o curso em 2005 e foram juntos os técnicos e auxiliares nossa formação é única a atividade é uma só apesar das funções não estamos falando aqui em desvio de função é a prática é de fato isso não é novidade para ninguém aqui e também queria apresentar desculpa não em relação ao deputado que já conhece isso nem a deputada que por vezes eu a vi no Instituto Médico Legal na época que eu trabalhava na direção mas é uma realidade que o nosso cargo é um cargo que é pouco conhecido da polícia só para se ter uma ideia a lei 3586 ela prevê 490 profissionais dessa área nós estamos falando de 16 anos atrás e nós temos hoje na ativa somente 236 somando as duas funções então a gente está bem aquém da necessidade e isso leva a uma dificuldade de trabalho muitos pensam e com chacotas desculpa a forma de falar realmente que até colegas de polícia eu tive isso logo no primeiro embate quando fui procurar uma arma pegar uma arma e o próprio colega sem muito conhecimento da seriedade e da necessidade do nosso trabalho ele falou para mim exatamente isso o técnico precisa de arma para que? então eu queria esclarecer para os que não conhecem que o técnico e o auxiliar de necrópsia ele é antes de tudo policial então nós trabalhamos numa função quase que invisível os que trabalham numa das atividades fins que é a necrópsia mas que não fique aqui todos sabemos que não só isso nós temos técnicos desenvolvendo atividades em todos os laboratórios da polícia se você for no DNA no IPPGF que a colega citou aqui quem faz todo o preparo da amostra que é chegada da amostra biológica visando o exame de confronto de DNA é o técnico de necrópsia quando eu digo técnico eu estou me referindo a técnico auxiliar e se você for no estudo médico legal todos os três laboratórios patologia toxicologia hematologia também inclusive na antropologia quem trabalha fazendo toda a maceração do material para preparar o cadáver com identificação antropológica tem o dentista um perito legista que são dentistas que trabalham lá mas tem técnicos que auxiliam nos laboratórios todo o preparo das amostras para que o perito faça leitura é desenvolvida por um técnico de necrópsia e a nossa atividade que todos pensam que é única e exclusiva que é a necrópsia propriamente dita mas nós temos também técnicos e auxiliares lotados em unidades e UPJs policiais como policiais que são e são necessários também a gente tem colegas que desenvolvem um trabalho muito bom na core nós temos colegas que trabalham em delegacias mas a nossa atividade de fim é na polícia técnica mas a gente qual o questionamento aqui a gente tem o sindicato ele de certa forma está contemplando tudo que nós discutimos eu não represento a associação nem nada nós não temos a associação somos representados pelo sindicato e pela coligação então a gente fez algumas reuniões chegamos a um consenso do que seria melhor e aqui queria deixar a observação que nós esperamos que essa lei orgânica venha a contemplar a ideia do nível superior para toda a polícia e também a unificação desses dois cargos em um só uma vez que na prática já exercemos a mesma atividade e a nomenclatura eu infelizmente não tive acesso ao que está proposto só conheço a lei orgânica do deputado obrigado do deputado Zaquio da época que a gente fez essas reuniões então não sei assim exatamente o que ficou definido na proposta do senhor mas eu queria que nós fôssemos lembrados nesse sentido é uma classe e eu tenho certeza quando falei que ia apresentar os técnicos e auxiliares aqui porque muitos dos colegas aqui eu não vejo nenhum novato quase desculpa a expressão novato para que pode não ter tido a oportunidade ainda de conhecer os institutos seja no ICCE que também desenvolveu atividades lá lá tem técnicos todos os postos de polícia técnica com raras exceções a coordenação administrativa é de um técnico e auxiliar a necrópsia que é dado todos os loucos da glória ao perito criminologista nós participamos quase que por completo desde o início do recebimento do cadáver a cautelamento desse cadáver e a necrópsia que sem o técnico de necrópsia a dissecção do cadáver não haveria possibilidade do perito identificar a causa da morte que vai subsidiar as investigações então aqui eu queria deixar claro de novo agradecer a possibilidade de poder participar e ser ouvido agradecer de novo ao doutor Zaqueu por ter recebido a gente várias vezes no seu gabinete e pedir que vocês na elaboração dessa lei orgânica assim como a chefia de polícia que já foi também informada a respeito da nossa demanda pelo sindicato que não esqueça dessa classe assim como grande parte dos colegas que não conhecem a atividade importante que um técnico policial de necrópsia desenvolve muito obrigado pela oportunidade obrigada agora os dois últimos inscritos doutor Arthur Alexandre oficial de cartório Arthur Alexandre excelentíssima presidente doutora Marta Rocha doutor Zaqueu Teixeira autoridades presentes líderes sindicais e demais colegas primeiramente gostaria de me apresentar eu sou Arthur Alexandre oficial de cartório e tenho como formação profissional eu sou economista e administrador formado pela UERJ e com mestrado em qualidade pela UF cheguei na polícia com 22 anos de serviço público 22 anos e meio e lá atrás tive a oportunidade de ser diretor de dois hospitais públicos federais estado do Andaraí estado de bom sucesso onde a gente conseguiu inclusive implementar uma lei que foi a lei do pregão eletrônico falo isso por quê? porque na realidade eu sou administrador pleno eu não sou administrador de empresas no meu diploma vem administrador por quê? porque mesmo com eu tenho todas as cadeiras de administração de empresa como de administração pública tive a oportunidade inclusive de ser aluno do professor Rubens Borgi Souza e etc enfim vamos ao ponto aos pontos que nos interessa primeiramente eu gostaria de colocar que esse projeto do doutor Zaqueu complementando o que a doutora Marta nos colocou ele é um projeto nosso até porque já em oportunidades pregressas nós fomos chamados para colaborar com isso e todos querendo ajudar no sentido de implementar o que é necessário o que é urgente e oportuno conveniente e oportuno gostaria também de falar sobre a constitucionalidade disso é uma coisa interessante nós como administradores temos que conhecer muito a lei seca a constituição lá no artigo 144 diz o seguinte que as polícias se organizarão dos estados e a lei ele não fala lei federal ele fala o legislador constitucional ele falou sobre a lei a lei regulamentará a organização das polícias lá no artigo 21 da nossa carta magna eu não vejo em local algum que seja exclusividade da união legislar sobre a organização administrativa das polícias civis dos estados isso aí não é não está elencado dentro dos ditames constitucionais lá do artigo 21 que diz é exclusivo da união legislar sobre direito penal processo penal legislar sobre utilização de recursos hídricos legislar sobre um monte de coisa que tem lá isso não está dentre esses ditames não está sobre a organização administrativa financeira das polícias civis e complementando integrando a norma lá no artigo 144 ele diz a lei tá não diz lei federal diz a lei então eu penso que é uma lei estadual pode-se regular isso sim complementando a fala do doutor Flávio tá com relação a autonomia financeira é uma coisa interessantíssima o que que com a autonomia administrativa que ninguém eu não vi ainda ninguém falar sobre isso aqui tá a autonomia administrativa de um ente tá ela ela engloba a autonomia financeira tanto é que lá no artigo 34 da nossa carta magna uma das condições de de intervenção no estado seria o não pagamento por um determinado período de tempo da dívida fundada quando no orçamento a gente passa a ser um ente ou seja um ente descentralizado não hoje nós somos um ente desconcentrado nós somos um órgão da administração direta do estado nós passaríamos a ser um ente da administração direta do estado e aí toda todo o provimento financeiro deste órgão ficaria sim vinculado a dívida fundada que se não fosse paga caberia intervenção daí na integração da norma pode-se pode-se entender também que há uma uma dependência não só administrativa mas financeira também porque inclusive pode dar causa o não o não provimento desta dívida pode inclusive dar causa a uma intervenção certo então é eu acho que há sim uma autonomia inclusive financeira não só administrativa que nós passaríamos ser um ente tá com 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 lei orgânica própria tá e o provimento financeiro desse ente é sim dívida fundada do estado que cujo não pagamento é causa lá no artigo 34 inclusive de intervenção certo e por fim gostaria de colocar aqui para vocês o reforço das palavras da nossa colega Janaína tá porque em todos os lugares do mundo tá o trabalho da perícia é é feito por um órgão por um ente também separado pelos institutos de perícia forense é um instituto que não poderia ficar com subordinação hierárquica da polícia civil e nem do governo ele tem sim como nós nós passaríamos a ser com a lei orgânica nós passaríamos a não ter mais a subordinação hierárquica ao governador mas sim a supervisão ministerial ou tutela que é outro é outro é outra história então nós na realidade com relação a as palavras da Janaína da colega é penso que também nós teríamos que ter uma lei orgânica inclusive para o instituto forense porque ele não pode ficar sobre subordinação do governo do estado tampouco sobre subordinação da polícia civil sobre a subordinação por exemplo de um delegado de polícia como o meu chefe está me pedindo uma e ele manda no meu no meu no meu relatório negativo penso que o instituto teria e isso é no mundo inteiro tá nós temos institutos de perícia forense e não instituto e não um órgão subordinado à polícia civil mas isso é questão de outra discussão outro papo o que nós temos que fazer agora é nos integrarmos nos unirmos em função de apoiar participar questionar complementar as coisas que nós temos que fazer seria isso muito obrigado obrigada e por último o doutor Wagner Franco comissário de polícia boa tarde a todos boa tarde deputada Marta Rocha deputado Zaqueu por essa oportunidade de trazer esse fórum e discutirmos essa questão que talvez seja se a gente avançarmos nela vamos resolver sei lá 90% dos problemas da nossa polícia obrigado também aos representantes do sindicato que sempre de forma muito profissional tem levado as nossas demandas para as esferas pertinentes eu fiquei relutante em falar mas eu é porque ninguém disse o que eu gostaria ao longo dessas discussões que nós tivemos hoje aqui eu percebi que muitas questões estruturantes ainda precisam ser avançadas me preocupa muito quando a gente sai de uma reunião dessa magnitude sem saber o próximo passo eu sempre ao longo desses 20 anos de polícia civil eu sempre tentei buscar as oportunidades e assim fizemos muitas coisas muito interessantes sem almejar alcançar grandes coisas e chegamos lá mas a oportunidade ela é algo que é um motivador para todos nós temos momento oportuno mas o bom é inimigo do ótimo todo mundo sabe disso mas me preocupa um pouco a gente está avançando numa questão e deixando para trás outros que são estruturantes eu vejo aqui que cada cada segmento cada cargo cada classe tem uma demanda muito específica que parece que não avançou então assim a minha sugestão o meu pedido e para encerrar mesmo é que nós ao sairmos dessa reunião aqui temos uma agenda positiva dos próximos passos me causa muita tristeza e eu fico feliz na polícia civil pelas coisas que fiz porque tudo teve início meio e fim eu preciso olhar para frente e ver algo que vá me mover até lá então assim é que a gente saia daqui com uma agenda positiva com os próximos passos com clareza das ações que devem ser tomadas para cada segmento seja investigador os peritos paciloscopistas enfim toda a classe para que quando essa lei orgânica ela saia ela saia de forma a contemplar objetivamente todo mundo então esse fica só o meu pedido para que objetivamente a gente não tudo isso aqui não se perca eu tenho muito medo dessas questões que são importantes são impactantes vão mudar as nossas vidas e a vida de toda a população e a gente não consegue avançar porque fica uma discussão filosófica então é só o meu pedido que fica aí que a gente construa esse planejamento essa agenda positiva obrigado bom antes de passar para o deputado Zaqueu Teixeira autor do projeto para as suas considerações finais na tentativa de responder a pergunta do doutor Wagner eu quero dizer que nós vamos abrir por 15 dias essa consulta pública vamos divulgar para que o policial em qualquer lugar desse estado vai ter um ícone para ele consultar o projeto e fazer as suas ponderações depois de 15 dias nós vamos apresentar toda essa o resultado dessa consulta pública ao deputado Zaqueu que é o autor do projeto nesses mesmos 15 dias nós vamos estar aguardando por parte das associações de classe para a apresentação das suas ponderações por escrito para a gente ter não mais clareza mas ser o mais próximo possível das ponderações apresentadas o deputado Zaqueu vai fazer a coleta de todas essas informações e vai apresentar e vai apresentar um novo substitutivo e quando isso for apresentado a gente acredita que daqui a 30 dias nós estejamos novamente juntos numa segunda audiência pública para receber aí nós vamos fazer o mesmo caminho vamos convidar vamos dar um tempo não vamos convidar para a quinta para a reunião segunda nós fizemos uma dilatação aí de 10 dias porque encaminhamos por e-mail o projeto do deputado Zaqueu para que nas entidades de classe pudesse ser discutido e chegasse aqui com as informações o que a gente não conseguir consensualizar a gente vai ter que decidir de outra maneira mas o que se pretende aqui é ouvir todas as entidades e ouvir o policial civil em última análise através da consulta pública para que a gente possa ver aquilo que é o consenso que possa construir um projeto mais próximo do interesse de toda a classe policial e o mais perfeito possível deputado Zaqueu Teixeira deputada Marta eu acho que 15 dias é um tempo razoável para que você tenha aqui um projeto com 60 artigos possa criticar e sugerir mudanças visando aperfeiçoamento daquilo que está proposto eu já quero passar para os senhores eu já passei para o chefe de polícia já passei para o sindicato dos policiais civis já passei para a coligação e para aquele outro que quiserem eu quero passar aqui as emendas que já foram propostas não significa que já estão aprovadas isso aqui são emendas propostas eu preciso que essas emendas propostas eu quero passar para o sindicato e também passar para a depol que hoje não se fez presente passar aquilo que já foi encaminhado para que possa ser objeto de análise para que a gente consiga identificar o seguinte o que é consenso então vamos dizer os artigos tais 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 as emendas tais 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 tá consensuada as sugestões apresentadas tais 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 estão consensuadas aquilo que for consenso vai para um para um lado da discussão aquilo que for dissenso nós temos uma estrutura básica que é como está hoje instituída polícia civil e a partir daí vamos dialogar para ver se a gente consegue aperfeiçoar a instituição naquilo que é dissenso buscando o diálogo e aí eu vejo que é oportuno termos depois desses 15 dias apresentada as sugestões a todos os senhores e o aperfeiçoamento das emendas que já foram apresentadas uma reunião de trabalho uma reunião técnica para que a gente consiga dissecar artigo por artigo e ver o que é consenso e dissenso para que a gente consiga avançar e a partir daí eu acredito que em 30 dias a gente consiga finalizar esse ciclo para que possamos fazer uma nova audiência pública com o texto proposto para que a gente possa aqui ser criticado por esse texto proposto podemos combinar assim doutora Marta perfeito então eu acho que a gente consegue sair daqui com encaminhamento claro objetivo de uma agenda de trabalho que vamos precisar estar debruçados nela e eu espero doutor Flávio que nós possamos ser surpreendidos com a mensagem chegando aqui porque todo esse nosso esforço nós vamos carregar para poder fazer emenda a lei apresentada pelo poder executivo bom eu quero só registrar que recebemos o ofício do doutor Vladimir Reag informando que foi submetido a uma intervenção cirúrgica e que viria outra pessoa na representação então quero muito agradecer o comparecimento de todos das entidades dos policiais civis e dizer que considero que essa essa do deputado Zaqueu foi uma das nossas melhores audiências realizadas pela comissão nós conseguimos assim mostrar como é possível fazer as transformações através do diálogo do respeito e quero dizer que todas as ponderações apresentadas aqui serão encaminhadas ao deputado Zaqueu através das notas taquigráficas desta reunião então nada mais havendo a consignar declaro encerrada a presente audiência agradecendo a presença de todas e todos a presença de todas a presença Obrigado.